Você acha que já viu de tudo? Ali, pertinho da Higienópolis, ali no Igapó, já há muito tempo a gente tem ali, é uma espécie de escultura, é um ornamento, é algo que representa algo que todos nós buscamos. A paz. A paz de espírito, a paz para a nossa vida, a paz que significa absolutamente tudo, desde a segurança, até um serviço público decente, paz. Sabe quando você diz assim, hoje eu estou bem, hoje eu me sinto em paz. Ah, Juliano, mas isso pode ser simbolizado por algo? Pode. O dado da paz, ele é usado no mundo inteiro, através de uma organização internacional, e ele representa isso. Ele mostra que ali, que naquela cidade, que naquele município, que naquela localidade, as pessoas querem ter essa cultura de paz. Só que em Londrina, a coisa está difícil. Esse é um dos dados da paz. E sabe o que aconteceu com o outro? Furtaram, gente. Furtaram o dado da paz. Tem um negócio lá que está lá, para significar isso, né? A importância da gente ter dias mais tranquilos, ter um pouco de paz. E o dado da paz é furtado. Meu Deus do céu! Não, a hora que me contaram isso, eu falei, ah, não acredito. A nossa equipe foi entender essa história direitinho. Esse ornamento que custou, à época, 4 mil reais, ficava ali, do lado, dessa academia ao ar livre, e repito, bem no encontro ali, da Bento Amaral Munhoz, da Rocha Neto, com a Higienópolis, do ladinho ali do Igapó. E aí, no final de semana, o pessoal tirava foto. Tinha gente que tirava foto no dado da paz, que ficava aí perto dessa academia, e tirava foto também lá, no letreiro, lá onde está escrito Eu Amo Londrina. Perdemos o nosso cartão postal para o vandalismo, para a bandidagem. Rafael Machado. Na academia ao ar livre do lago Igapó, tudo parece normal. Aparelhos bem conservados, mas um olhar atento mostra que algo está errado. Nesse espaço, estava o dado da paz, símbolo que retratou as ações da ONG Londrina Paseando, que existe há 21 anos em Londrina. O aparelho foi instalado em agosto de 2019 e custou 4 mil reais. O dado furtado é igual a este daqui. As famílias que frequentam o lago Igapó giram este objeto, que tem várias mensagens positivas, e participam da chamada trilha da paz. Mas a ação criminosa deixou este resultado aqui. E os bandidos foram espertos, experientes, cortaram estas duas espremidades e levaram o equipamento, prejudicando a diversão de quem passa por aqui. Muita gente que usa o Igapó como ponto de lazer desconhecia a existência do dado, mas se espantou com a ousadia dos criminosos. Na verdade, se a gente pensar bem, são muitos bens públicos que não são vigiados e estão sujeitos à depredação. Absurdo, né? Só a misericórdia mesmo, né? Como que pode, né? Fica difícil, né? A gente entender isso, né? É complicado, né? O representante da ONG registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. O material do dado, que é feito de aço, pode ter sido um atrativo para a criminalidade. Ele é valioso porque ele é um cubo de aço, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que existe furto de fio, de cobre, às vezes lápide de cemitério, de cobre, de bronze, né? Às vezes até tampa de bueiro, ou seja, né? A gente sabe de como o país vive, algumas dificuldades, e as pessoas, então, acabam furtando as coisas. Uma vaquinha virtual foi criada para ajudar na implantação de um novo dado. O interessante na história é que o símbolo da paz foi levado pelo seu principal inimigo, a violência. A sociedade tem alguma dificuldade, né? de absorver esses valores e tudo isso. Por isso que nós fazemos esse trabalho, né? A nossa ideia é valorizar as pessoas, valorizar a cidade. Nós não estamos valorizando o cubo de aço, nós estamos valorizando a ideia, né? De ter justiça, de ter igualdade, para que a gente possa ter paz na nossa sociedade e harmonia.